Como regular o áudio dos seus vídeos aqui no CapCut para computador. Meu nome é Rafael Zanforlin e nessa aula nós vamos aprender a regular o volume do áudio de um vídeo, de todos os vídeos ao mesmo tempo, da música, remover o áudio do vídeo e até exportar somente o áudio. Tudo nessa aula de uma vezada só. Olha só, eu tenho aqui uma edição, tá vendo? Tem alguns cortes dos vídeos aqui e agora eu vou regular o áudio dele. Então, você precisa selecionar o seu vídeo e aqui em cima você vai vir em áudio. Tá vendo aqui que está escrito volume? Olha só, eu vou aumentar o volume. Você joga para a direita aqui e diminui o volume, você joga para a esquerda. Perceba aqui na parte de baixo, que tem as ondas de áudio, como que ele aumenta e diminui. Ele fica mais alto e agora mais baixo, beleza? Só que eu já fiz os cortes, Rafael, e agora eu preciso regular o áudio de todos eles. Eu vou precisar de ir um por um para subir o áudio? Nananina não, tudo que você tem que fazer é selecionar todos os vídeos, tá vendo? Você clica aqui na parte de cima, vai abrir essa barrinha aqui, essa barrinha de seleção, seleciona todos os vídeos, vai vir aqui em áudio, regular, e aí ele aumenta e diminui todos os áudios. Mas vamos supor que esse vídeo aqui em específico, você não quer o áudio dele. Então você vai selecionar o vídeo, vai vir aqui em áudio e diminuir 100% do volume do áudio. Pronto, você remove o áudio de apenas um trecho do seu vídeo. Outra coisa que você pode fazer é clicar com o botão direito e vir aqui em separar áudio, tá vendo? Ele joga o áudio para a camada de baixo, aqui para a camada de áudio, e aqui você pode deletar. Só que tem o seguinte, se você selecionar todos os vídeos agora, ele não te apresenta mais o ajuste de áudio, porque tem um vídeo aqui que não possui áudio. Nesse caso você tem que jogar o vídeo para cima. Mas para isso acontecer, aqui ó, esse imã tem que estar desativado, porque se você ativar o imã, olha só, ele cola tudo aqui embaixo. Então você tem que prestar atenção e saber como funciona cada uma dessas ferramentas. E aqui no canal eu dou essa aula, eu já expliquei como funciona todas essas ferramentas, tanto da parte da direita, que é essa aqui, quanto da parte da esquerda também. Eu recomendo muito que você assista esses vídeos, porque isso vai agilizar muito a sua edição, você vai editar muito mais rápido. Então eu vou deixar aqui na descrição essas duas aulas. Beleza, agora vamos colocar aqui uma música. E aí você vai fazer a edição dela aqui, né? Vai cortar ela aqui no final. E essa música é a música de fundo, só que ela não pode estar tão alta assim, saca só. Gostou? Então já assiste a música lá. Muito alto. Então o que você tem que fazer? Você tem que clicar nela e diminuir o volume, deixar bem baixinho, olha só. Aqui tá lotado, tá recheado de ajúma. Agora ficou bacana. Só que a música começa do nada, ó. Gostou? Então já... E ela termina do nada também. Faz uma aula? O que você pode fazer? Você vai selecionar o áudio e vai colocar aqui, ó, um fade in e um fade out. Olha só que interessante. Ele faz uma curva de volume aqui até o zero, então a música vai diminuindo o seu volume. Um beijo, um beijo e até a próxima aula. E aqui no início é o contrário. Ele começa do zero e vai aumentando o volume. Gostou? Então já se inscreva nesse canal. Deixei alto aqui só pra vocês observarem, né? Mas é claro que eu ia colocar o volume um pouquinho mais baixo aqui. E se você gostou dessa música, eu vou deixar o nome dela aqui na descrição do vídeo também. E você pode usar ela à vontade, porque ela está na Biblioteca de Áudios do YouTube. Então seu vídeo vai ser monetizado, não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui também uma outra aula falando sobre a Biblioteca de Áudios do YouTube, que é muito massa. Tem efeitos de áudio e muitas músicas fantásticas. Mas uma dica é o seguinte, se você selecionar aqui, ó, todos os vídeos, a parte de áudio, de ajuste de áudio vai aparecer. Mas se você selecionar todos os vídeos, mais a trilha sonora, a parte de áudio deixa de existir. Então atenção com isso, porque não dá pra fazer tudo junto. Se eu colocar aqui uma outra música aqui embaixo, ó, e selecionar as duas músicas, também não vai aparecer aqui pra mim. Você vai conseguir fazer o ajuste no áudio de duas músicas ao mesmo tempo, se elas estiverem na mesma linha. Olha só, agora eu vou selecionar as duas aqui e o volume apareceu, tá vendo? E aí eu consigo controlar na mesma proporção todos os áudios que estão na mesma linha. E por fim, se você quiser exportar somente o áudio do seu vídeo, você pode vir aqui, ó, em exportar. Vendo aqui, ó, exportar vídeo, exportar áudio. Você deseleciona aqui, ó, o exportar vídeo e agora ele vai criar pra você aqui um arquivo mp3. Gostou? Então já se inscreva no canal, porque aqui tá lotado de aulas que te ajudam a filmar e editar melhor. Desejo sucesso em suas produções. E eu vou deixar aqui mais duas aulas pra você que eu tenho certeza que vão te ajudar muito em suas produções. Um beijo em queijo e até a próxima aula!